Fala galera, eu sou o Adriano. E eu sou o Bruno. E hoje a gente vai falar sobre o Beda dos Vingadores e o Homem-Aranha que vai vir exclusivo pro Playstation. Mas se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e solta a vieta, GG. A primeira gameplay saiu em 2019, mas comparado com os filmes dos heróis, não foi bem aquilo que a gente esperava. Falta brilho nos personagens, falta cores... Você vê que parece que foi um jogo feito pra vender e não pra conquistar o público assim como vinha sendo feito no cinema. Você pega principalmente a parte do Thor e parece que ele tá de kimono, batendo num latão, batendo em lata. É um som muito estranho. E a fisionomia dele também. Péssima. Pra mim não ficou nem parecido com o do filme e nem parecido com o Thor de um quadrinho. Tá muito estranho. A única coisa que ficou boa nesse gameplay, pelo menos pra mim, foi o Homem de Ferro. Que se você erra aquele padrão de desenho, aquela armadura, onde não tem fisionomia, não tem nada, é melhor você parar e desistir, trocar de profissão. Porque tu não consegue desenhar aquele Homem de Ferro. Você que é um profissional da área, você não consegue fazer um outro personagem nunca. Mas nessa gameplay de 2020, parece que tá bem melhor o jogo. Eles mudaram as texturas, o gráfico do jogo, os sons do jogo, a dublagem tá excelente. Eu acho que a melhor coisa até agora no jogo é a dublagem, que tá muito boa. Embora pudesse ser o melhor se tivesse o elenco todo na dublagem, mas tá bom. A maioria é bem parecida. E a fisionomia dos jogadores também. Eles poderiam ter usado a fisionomia real dos atores, mas não ficou ruim. Ficou bem legal de se jogar. Agora dá um motivo pra gente que é fã da Marvel, ver jogando os Vingadores como se fosse um filme, né? Que tá bem bonito o jogo. A história do jogo também parece que tá bem envolvente. Parece até um pouco com a história do primeiro, né? Mas só jogando pra gente ver. E como eu tinha falado mal do Thor antes, agora realmente eu preciso me retratar. Porque agora sim, o Thor realmente tá com a fisionomia de Thor. Tá muito parecido com o do cinema, embora não esteja igual, infelizmente. Mas agora as pancadas, a movimentação... Tá muito legal agora essa parte do Thor. Você pode ver agora nessa parte da pancada o som. Agora sim tá um som de luta, não aquele som batendo na lata de sardinha. E uma das partes mais empolgantes pra mim foi o Homem de Ferro. Os efeitos dele tão muito bem feitos. Até porque é um robô, né? Eu acho que não tinha muito o que errar. Mas ficou muito empolgante ele chegando, ele falando. A dublagem dele tá muito boa. As luzes saindo da mão, dos pés, as magias dele. Os sons quando ele toma um golpe. Tá muito igual ao filme. Tá muito bom mesmo. E o Hulk vem mais uma vez esmagando todo mundo. Já começa com a cena ele pulando do avião, caindo, batendo em todo mundo, quebrando tudo. Ele é um dos personagens mais bem feitos também no jogo. Os efeitos dele estão muito bons. Eu acho que ainda pode melhorar um pouco do som dele e das porradas dele. Mas ele tá muito bom. A animação dele, ainda mais que quem gosta de quebrar tudo, vai se amarrar em jogar com ele. E eles deram também uma enfraquecida no Hulk, né? Pra você conseguir jogar com ele. Porque senão você ia destruir todo mundo. As partes que ele pula na parede. Aquela que ela vai na floresta pulando, pula na água. Pô, é muito bom de... Muito assim... É muito empolgante também jogar com ele. Porque você vai pulando nas paredes, nas árvores. Faz puzzle com o Hulk. Que isso aí é difícil de você ver no jogo. Pegar um monstro e fazer puzzle no jogo. Mas o jogo mesmo assim não perdeu... Parece que não tá sem graça por causa disso. E uma parte muito legal também foi a parte do beta que você joga com a Viúva Negra. Que também mostra um dos vilões do jogo, Taskmaster. Então você agora viu que graficamente realmente eles capricharam no jogo, no vilão, na jogabilidade. Principalmente naquela parte em que ela fica com ele lutando na ponte. E depois sobe em cima e voa não sei pra onde. E vai não sei pra onde. E depois luta com ele usando arma e soco que é o que ela tem. Não se intimidando que o vilão voa, tem espada, escudo e tudo mais. Mas essa é realmente a verdadeira viúva negra, a Natasha Romanoff, que a gente quer ver. Ingressando nos Vingadores, pelo menos no jogo, a Kamala Khan. Vai ser a mulher elástica do jogo. Cresce, estica, fica grande, fica pequena. Ela é a irmã do Luffy, do One Piece. Claro que se você joga videogame, e é gamer igual a gente, você com certeza conhece o Luffy do One Piece. E uma das coisas do jogo é que a história vai rodar em cima dela. Você pode ver que tem uma parte que você tá jogando com o Hulk, e ela é como se fosse um NPC. E muita coisa roda em cima dela. Agora vamos ter que jogar o resto da história pra saber realmente como é que vai ser. E o gameplay do Capitão América é o que tá mais fiel aos filmes. As porradas dele, o escudo, a roupa dele, a cena de ação dele tá muito parecida com um filme. E uma das novidades que pegou todo mundo de surpresa foi a DLC que vai sair em 2021 do Homem-Aranha. Isso mesmo, o amigão da vizinhança. Mas somente exclusivo para o Playstation. Isso tem deixado a comunidade do Xbox muito chateada, porque eles estão dizendo que vão pagar o mesmo preço e vão ter menos? Será que vai ter uma DLC exclusiva só pra eles? Já pensou, Pantera Negra, pessoal? Vamos aguardar e torcer pra que sim. E que isso acabe que todos os consoles tenham todos os heróis, porque afinal, todos nós somos fãs. Mas assim como vocês, nós também estamos ansiosos pra jogar. Mas infelizmente vamos ter que esperar até 4 de setembro. Mas se você gostou do vídeo, compartilha, nos siga nas redes sociais. O link está na descrição do vídeo. Até a próxima. Valeu!